E eu tô aqui, já comecei batendo papo, tô com essa cliente aqui, como é que a senhora chama? Célia. Você, né? A Célia tá bem jovem ainda. Ô, Célia, você mora onde? No Sumaré. Sumaré é mais ou menos perto, né? Sumaré, é. Vem de trem, metrô, ônibus, fácil. Ela sai lá do Sumaré e vem comprar aqui na Outra Farma. Por que, Célia? Porque aqui eu encontro tudo e tem desconto grande. Gente, o desconto é muito grande. A Célia falou e eu vou provar. Peraí. Aqui tá esse medicamento aqui, a Célia ia pagar 102 reais e 32 centavos em outra farmácia. Aqui na Outra Farma, ela vai pagar só R$ 33,99. Agora, esse é um dos medicamentos que tem esse grande desconto. Imaginem todos. O tamanho que não pagaria, tanto que não pagaria mais caro em outra farmácia, né, Célia? A economia é muito grande. Muito grande. E eu, e eu, tem que comprar. É uma coisa que não se fica sem, que é o medicamento da gente. Não, remédio não dá. Não dá, né? Tem que comprar. Então, você vem de ônibus ou metrô? Metrô. Ela vem de metrô? Vila Madalena, é fácil. Desce aqui na Estação Saúde, gente. Não, já desce, né, Célia? Tem duas lojas da Outra Farma, do lado direito e duas lojas do lado esquerdo. Sempre desce e dá certo. Olha que legal. Porque são quatro lojas gigantes, gente. Aqui tem de tudo que você precisar. E o desconto, ó, dá aquele jeito. Mas, Célia, eu tô curiosa. Algum dia você já pediu pela internet ou pelo telefone? Não, eu prefiro vir porque é uma forma de sair de casa, de andar, de ver gente. E aqui vê gente e tem muita gente. Pode passar. E aqui tem muita gente. É verdade. Mas se você não pode vir até a loja e precisa do seu medicamento com desconto, pega o telefone, gente. A Outra Farma, ela entrega na sua casa. Tanto pela internet, como pelo telefone. É só você ligar ou entrar na internet. Anota aí, ó. Ultrafarma.com.br Oi, meu amor. Não é não. Tudo bom? Pode ir ali reto. Pode ir pra frente um pouquinho. Nós estamos no corredor aqui, fechando tudo. Ou pelo telefone, gente. 0-11-5591-1466. A Outra Farma entrega aí com todo desconto, como se tivesse comprado aqui, viu? Célia, obrigada pela entrevista. Obrigada, um bom dia. Tudo de bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.